Fala galera, e mais uma teoria tá rolando para a spin-off de Rick Michonne sobre a Operação Cobalt, se realmente algo vai ter ali de consequência dentro do que a gente vai ter ali sendo apresentado na spin-off de Rick Michonne Só galera, antes de começar a explicar o que é a Operação Cobalt curte o vídeo, assina o canal, dá aquela mega ajuda aqui, vamos falar real não custa nada, dá o like, que ajuda demais e que vai nada a take E também assim, você tá conhecendo agora aqui o canal, seja muito bem-vindo porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito mas muito conteúdo original, ou seja, curte o vídeo, assina o canal pra não perder absolutamente nada, bora lá! A Operação Cobalt foi planejada para impedir a propagação do vírus O estágio inicial, mostrado durante o flashback no final da primeira temporada de The Walking Dead foi iniciado três dias após o surto do vírus zumbi Durante esta fase, as forças armadas dos Estados Unidos foram enviadas para áreas urbanas depois que as autoridades locais falharam em controlar a propagação do vírus Após a implantação, os militares receberam a tarefa de estabelecer zonas seguras ao lado de centros médicos e de refugiados Zonas seguras como aquela a qual o grupo se dirigiu inicialmente em Atlanta deveriam ser áreas facilmente defensáveis No entanto, enquanto os militares garantiram que os sobreviventes fossem evacuados A Operação Cobalt também afirmou que eles eram obrigados a exterminar humanamente os infectados Além disso, o estágio inicial da Operação Cobalt também incluía o uso de zonas seguras para recuperar as cidades E os militares americanos deveriam começar a exterminar até mesmo os sobreviventes restantes fora das zonas seguras Em 10 de setembro de 2010, um plano de contingência elaborado pelo comando do exército americano e pelo presidente para acabar com o apocalipse zumbi foi decretado quando a Operação Cobalt começou a falhar Uma vez iniciado o plano de contingência, as principais cidades foram bombardeadas na tentativa de matar todos os infectados e deter o vírus Isso foi mostrado em flashback durante a segunda temporada de The Walking Dead, no episódio 5 onde Laurie e Shane testemunharam o bombardeio de Atlanta A queda da Operação Cobalt é o motivo pelo qual as principais cidades de The Walking Dead foram invadidas por walkers e causaram a perda de tropas e equipamentos dos Estados Unidos Durante o final da série de The Walking Dead, Rick Grimes voltou em um flashback onde ele jogou seu iPhone em um barco explicando como Michonne encontrou na décima temporada Rick deixou The Walking Dead na nona, depois que ele foi levado a bordo de um helicóptero do CRM com seus entes queridos acreditando que ele estava morto Nascendo de Rick no final da série, é fácil deduzir que ele está sendo mantido contra sua vontade na República Cívica conseguindo escapar temporariamente de forma impressionante Do outro lado, de onde Rick é recapturado, está uma cidade destruída, agora confirmada como a Filadélfia que tem uma notável semelhança com a destruição causada pelo plano de contingência da Operação Cobalt Prédios e estruturas estão desmoronando de uma forma que nenhum vírus ou mesmo uma horda de zumbis iria causar A destruição da cidade pode ter sido decretada pelos militares durante o bombardeio da Operação Cobalt mas é curioso que um local de bombardeio pareça central para o futuro derivado de Rick Grimes na sua spin-off Dada as aparentes raízes militares do CRM, o fato de ter sido mostrado destruindo comunidades em World Beyond o CRM pode ter ligações diretas com a própria Operação Cobalt Isso significaria que Rick está em uma situação pior do que o previsto insinuando ainda mais gravemente como o CRM pode ser maligno Logo após o início da Operação Cobalt, o governo americano evacuou seu bunker em Washington para locais não revelados É teorizado que, uma vez que eles se estabeleceram, o CRM se formou enquanto eles continuavam a contatar as unidades militares americanas Dado que o Orbion estabeleceu que o CRM existia no início do surto e tem conexões com o governo A tenente-coronel Elizabeth Kubler, por exemplo, é razoável supor que figuras sobreviventes do governo nacional e local envolvidas com a Operação Cobalt criaram a República Cívica Isso explicaria ainda mais seu avanço como comunidade em missão de restaurar os Estados Unidos ao seu estado pré-pandêmico Se o CRM estiver intimamente ligado à Operação Cobalt, pode ser a força antagônica mais autoritária e destrutiva do universo de Walking Dead Então galera, o que vocês acharam de mais essa teoria agora em relação à Operação Cobalt também? Coloquem embaixo nos comentários Não esqueçam sempre, galera, aqui ó, descrição do vídeo, tá o nosso grupo do Telegram Cara, se tu é fã do universo de Walking Dead e não entrou no grupo ainda, entra, porque fãs de Walking Dead Tem que estar sempre junto com outros fãs de Walking Dead Certo, galera? Tchau